E olha quem voltou! E aí, vindo de hoje da minha vida! Tudo bem com vocês? Porque comigo está super pra mega bem, graças a Deus! E aí, vindo de hoje, vai ser uma make para a virada do ar! Não, será que ainda dá? Já que não fizemos make para o Natal, porque eu tive numa correria desgraçada não tive o mesmo tempo de conseguir fazer uma makezinha para vocês no Natal! Será que ainda dá pra fazer make do Natal? Acho que no próximo vídeo ainda posso trazer uma make do Natal, né? Mas não! O vídeo de hoje vai ser para a make da virada! Acabaram com os vossos problemas aqui ali Ai, não! Não sei o que eu vou fazer nesse Natal! Vai maquiagem que eu vou fazer! A Janine Dias trouxe o tutorial pra você, é o prefeito ideal! E é isso, né, viduchas? Agora você vai demorar! Roda a vinheta! Viduchas, o meu rosto estava praticamente quase limpo porque eu limpei apenas com com esta toalhita aqui da MyBell ela é toalhita desmaquiante agora vou usar a comprensa para poder limpar o meu rosto novamente e hidratá-lo porque esta água micelar hidrata e tem o ácido hialurônico! E é isso, né, viduchas? Pegando a comprensa e vou molhar um pouquinho e vamos lá hidratar este rosto para deixar a pele toda bem protegida Olha aí lá como é que ele fica Eu já limpei o meu rosto mas mesmo assim quando eu passo a água micelar ainda sai sempre uns resíduizinhos Olha aí lá ainda fica um pouquinho sujo, sabe? E é por isso que vocês precisam hidratar, limpar muito bem a vossa pele prepararem muito bem antes de porem outros produtos na vossa pele Tá, viduchas? Vamos usar um creme um creme, sim vamos usar um creme de rosto e o creme que eu vou usar é este da foira vou usar este creme da foira que eu vou deixar aqui também o link de cada produto junto com os nomes de cada produto que eu vou estar a usar é isso este creme da foira tem o meu coração porque ele protege muito bem a minha pele protege bem a nossa pele e já agora para quem ainda não comprou né deixa eu já vos informar que eu sou embaixadora da foira e que tem cupom de desconto para todos os produtos na loja no site da foira eles tem loja física e também tem o site mas para aquela pessoa que não vai conseguir se deslocar para as lojas físicas pode muito bem mandar vir a partir do site que é super olhem pra isso olhem pra minha pele do jeito que ele fica toda lá bem preparada e é isso né viduchas agora vamos deixar secar esse creme todo no rosto depois vou usar este serum que é a minha queridinha do momento que eu já não consigo viver sem ela também estou a amar usar este serum e vou pôr minhas duas gotinhas acho que é suficiente duas gotinhas é suficiente para espalhar o rosto todo e o bom de tudo esses produtos aqui não demoram secar sabem é o bom de tudo são produtos que não demoram ficar já está bem sequinha a minha pele após o serum eu vou usar este primer da fora vou usar este primer da fora que tem o meu coraçãozinho é um dos melhores não necessariamente precisa usar muito ele é um dos melhores primer rápido se desfaz na pele e rápido sério dá a cobertura ideal perfeita que nós precisamos fora isso não deixa a pele embranquiçada e não deixa com que ele fique acumulado num sítio só ela é muito fácil de se espalhar e dá um acabamento muito leve na pele sabe dá impressão a sensação de que a pele fica muito 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 suave e muito leve e eu amei esse primer vou usar a base da fora vou usar esta base da fora com aspecto natural porque que eu acho que é uma coisa que é uma base ideal é a base que tem o aspecto natural faz 24 horas e é prático de se usar sabem é uma base líquida é uma base líquida então é tipo eu amo olha lá pra isso ela é líquida mas com cobertura bem altazinha sabe com uma boa cobertura e eu simplesmente amo olha lá pra isso dizem se não é uma boa base olha só pra isso como ele fecha vê tal vez que tá aqui essa espinha basta por assim fecha desaparece é tipo eu amo essa base e eu acho que é a base meu Deus mesmo estando muito tempo sem gravar ainda falo bosta voltando eu acho que essa é a base ideal para virada do ar olhem lá pra isso olhem como ele condiz com a minha pele a parte do pescoço e é isso a base que eu tô a usar é o número 109 eu tô a usar a base número 109 é uma base é líquida e pronto né muito boa eu simplesmente amo vou dar aqui a cabadinha de se espalhar vou acabar de espalhar toda ela muito fácil de se espalhar fácil pega a nossa esponja tem que estar mais ou menos humida não molhada tá não tô a dizer que tem que estar molhada é humida vocês viram olha e ele é uma base mate ele seca logo sabem ele seca depois de alguns segundinhos ele vai secando vai secando e dá o mesmo aquele aspecto bem natural na tua pele se vocês verem olhem lá a minha pele normal e olhem lá o rosto aqui tá muito 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 linda né e é isso viduchas agora pois a base tá toda espalhada olhem lá para essa pele precisa de mais alguma coisa para aquelas pessoas que não gostam de uma base de uma maquiagem muito carregada essa pele é tudo essa pele é tudo agora vou dar uma vassouradazinha aqui assim nos pelos né minhas sobrancelhas que é este lá da Kiko também mas ele já saiu o coiso a marca dele porque o lá já tá bem gasto da vida vamos lá ver esse é bem mais marrom e esse mais castanho então assim vou dar só essa preenchidinha assim uma coisa básica porque depois eu vou dar o acabamento com então vou usar esta da fora vou usar este corretivo da fora e eu tenho que organizar muito bem aqui para deixar cada pincel cada formato do seu pincel num espaço único cada formato num pote tenho que fazer isso porque os pincéis estão todos num pote único então eu quero separar tudo de esfumar num pote num frasquinho assim tudo de pó num frasquinho assim eu ainda tenho que fazer o tutorial com este pincel da fora para fazer a publicidade lá no instagram junto com outros produtos que eu recebi da fora que eu tenho que fazer a publicidade então assim quem ainda não me segue lá no instagram já aproveita e vai lá me segue e quem veio de lá seja bem-vindo aqui no canal muita concentração na hora nem para fazer isso aí sobrancelhas bonitinhas aí já agora acabo já espalhando aqui a parte de baixo do olho para poder pigmentar no momento que eu tiver a dar aquela esfumada com a sombra para deixar ele bem bem bonitinho vocês na passagem do ano vocês querem uma maqui com brilho ou querem apenas um olho bem bonito bem cheguei mesmo que quando você faz as fotos com aquele brilho o fogo de artifício não sério eu acho que eu vou fazer um make com brilho sabem que para dar aquele aspecto aí bem uau eu gostei mas eu não gosto de sobrancelhas acatadas detesto então o que eu faço aqui a parte de dentro eu entre um pouquinho mais vem ele vai entrando um pouquinho mais e aqui essa parte faz como se tivesse descaído redondinho eu detesto sobrancelhas coisa vem como ele fica fica assim mas ele aqui entra um pouco vem ele aqui entra não gosto sobrancelhas acatadas vem assim depois vem assim detesto mas ela tá bonita não tá este olho tá mais ou menos feito olha pra ele agora vou fazer com vocês este outro olho eu peguei num pincel e peguei no meu gel delineador da foeira que é a minha queridinha tem o meu coração agora a foeira agora tipo não tem não tem como sério tem mesmo o meu coração os produtos dele são de milhoes de milhoes eu peguei primeiro antes de eu colocar o gel de sobrancelhas primeiro peguei no pincel de esfumar e peguei na paleta de sombra da foeira que é esta paleta de sombra aqui é a sombra inicia da foeira e é o que eu esfumei com ele este castanho e este brilho aqui meio amarelado sabe a minha paleta está assim está destruída tá desculpem mas pronto é o não foi com esse pincel que eu esfumei foi com outro fui esfumei com esse pincel eu pus lá este castanho usei este a minha paleta está assim sabe por que está a ver buraco buraco em cada coisa não é porque eu usei muito não é porque o meu lindo filho entrou para o meu estúdio porque eu deixei deixei a gentileza de deixar a porta aberta do meu estúdio ela entrou e começou a pôr os dedos em todos os quadrados continuando olha nem quero pensar nisso quando penso põe um pressão baixa comecei a esfumar primeiro o meu canto do olho e fui fazendo este segmento assim sem subir muito que é olha está a ver aqui no nosso olho tem um osso da entrada é aqui onde vocês tem que esfumar fazer isso e depois dar o segmento assim depois daqui estar bem pigmentado só sei que vocês dão uma subidazinha de leve vou meter mais um pouquinho do castanho e fazer isto continuando com levemente olha os dedos levemente só vai fazendo isso é leve tá os dedos tem que estar leve e depois você vai dar uma subidazinha aqui assim nada de especial tá assim onde tem que estar marcado mesmo é aqui abaixo deste óleo ele já fica assim entretanto eu vou pegar agora vou fazer o meu delineado com o gel que eu já vos mostrei da fora vou fazer um delineado com este pincel aqui assim para arrastar apenas um pouquinho de nada bem conforme está aqui um pouco de nada vou subi-lo um pouco depois de já ter subido o que que eu vou fazer vou pegar neste pincel bem mais fininho este pincel é da a shiny né que eu já vos mostrei aqui no canal os recebidos da shiny recebido pago não coisa e vou fazer tá tão vendo o jeito que tá aqui é que eu vou fazer aqui assim e agora é só começar a dar uma puxadazinha vem que ele fica assim e endereitado tá tá o que que eu vou fazer com o mesmo gel este pincel que vem no coiso no gel vem ele vem assim olha olha a prática deles de milhões né com este pincel eu vou tirar um pouquinho do gel tapem sempre tá porque sem gel ele seca logo por isso sempre que vocês tirarem tapem tiraram taparam antes de eu até fazer o delineado gráfico tenho que primeiro colocar o brilho este douradinho para deixá-lo com um argumento mais bonitinho eu usei este aqui nebula usei esta cor nebula para dar um ar bem mais bonitinho com mais brilho tá agora já podemos fazer aquele delineado gatilho aqui e depois endereitar as partes daqui também tá depois de ter posto o brilho aqui conforme eu pus aí um pouco também do brilho ali lá para isso estou fazendo isso estou amada aqui eu vejo acho que eu aqui consigo enxergar de uma outra forma estou amada olha vou por aqui assim acabo sempre pondo um pouquinho mais lá para cima para dar aquele aspecto bem pretinho assim dentro do óleo sabe decidi pôr um pouquinho desse brilho aqui para dar aquele tchan olha para dar aquele tchan bonito então o que eu fiz eu usei esse brilho aqui da foeira também e eu peguei neste pincel para fazer aqui o cantinho para fazer o cantinho e também peguei para pôr aqui em cima assim sem espalhar apenas leve batidinhas assim sem precisar espalhar porque logo pigmenta logo pega então assim não precisa espalhar eu gostei tá muito a coisa mesmo tá muito a passagem do ano cheia de brilho cheia de parece fogo de artifício né arrasei sério tá muito bonito tá muito bonito agora vamos já na colocação de cílios e os cílios que eu vou usar são os cílios da Shine vocês já sabem que eu amo cílios assim bem longos bem bonito mas primeiro eu vou lá buscar o meu que eu deixei numa mala de saída ou tá dentro do carro não sei mas eu vou lá buscar o meu rímel já volto cá está o rímel o rímel que eu vou usar é da Maybelline é My Belle olha eu dei uma esfumadazinha aqui a parte de baixo não vos mostrei e vou vos mostrar aqui neste lado dei uma esfumadazinha assim simples eu acho que dá um acabamento bem mais giro o mesmo pincel que eu usei que é pra fazer o delineado é o mesmo pincel que eu usei para fazer os esfumadazinhos a parte de baixo vou usar agora o rímel só para tirar a base e as sombras das pistanas porque vou colocar agora as pistanas falsas então deixar aquele acabamento pretozinho para ser mais fácil na colocação das pistanas a pistana eu já coloquei também a cola a cola que eu estou a usar mesmo cola de aplicação de aquelas colas de fazer essas colas essa cola que eu estou a usar é cola de cílios é cola de lazy é? lazy? não é de intercalar o cabelo é cola de várias coisas já borrei aqui mas eu tiro olha lá como é que fica esse óleo tá muito giro eu gostei cílios postos olhos feitos eu amei agora vou usar esse cortor daqui com Milano para nós darmos o acabamento então da nossa maquiagem afinar o nariz a testa aqui as partes que se precisam um pouquinho de nada de nada nada de nada que já fica muito bonito eu vou usar então este pincel que eu uso também para pôr e uso para desenhar mas então aqui os nossos olhos debaixo dos nossos olhos e o nosso nariz para afinar o nariz é sempre neste procedimento aqui para deixar o nariz bem mais afinadinho tá algumas pessoas põem isso até aqui isso faz com que o nariz não baixe então pronto nós que já temos o nariz de batata aqui é o ideal para tudo valendo para isso sério eu estou já a ficar e aqui debaixo do queixo em cima a louquinha com o mesmo atenção para não deixarem marcado tá façam sempre esses leve batidinhas assim para não deixarem ele marcado deixarem bem bonitinho esta aqui até é também uma das formas mais fácil de deixar o seu delineado bem alinhado sabe tá tá Tchau. Olhem para o rosto que eu tinha E olhem para este rosto que eu tenho agora Já estão armando A minha pele já está bonita Bonita, não tá, Duxês? Ela já está bonita Olhem só para esse óleo Tá muito lindo, muito brilho Tem muito brilho Amei, simplesmente amei Agora eu vou usar o pô-banana da foira Eles enviaram pra mim Mas ainda não fiz a publicidade Mas eu já vou usar com vocês Vou estrear aqui no canal Ai, vou usar esse pô-banana da foira Porque essa aqui Olhem só para isso Mas não vou usar essa esponja ainda Porque essa esponja Tem que usar Na publicidade Olha, ela ainda está bem seladinha Nem sei como vou tirar Acho que é por aqui mesmo Saiu! Yeee! Olha Eu faço sempre isso Ponho sempre a quantidade que eu quero Aqui Se precisar de mais Ponho mais Se precisar de menos Ponho menos Tiro sempre um pouquinho E vou pondo aqui Ai, ele é tão fininho Tão bom Mano Amei Esse pô-banana Ai, ele é tão fininho Eu amei Simplesmente amei Olha lá Não deixa tão branco quanto o outro Não Aquele também não é banana, né? Mãe Uau 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 Amei Esse pô Hum, hum Amei Sério Vou usar muito Têm que fazer já a publicidade dela Que eu simplesmente amei Esse pô Uau Uau Amei Sério Amei esse pô Uau Até tô a pensar Que parece que já não vou precisar mais usar um outro pô normal Pra poder tirar o banana Porque ele já se desfaz todo Já deixa todo ele bem Ih, meu Deus Eu amei Simplesmente tô apaixonada por esse pô Meu Deus Quero usar mais vezes Quero usar muito Muito A seguir o pô-banana Vou usar esta paleta de sombra da Amelade É Que eu acho que tem o tom ideal para esta maquiagem Pois Para o blush nesta make Pois é Gosto muito de levantar essas bochechas Vocês sabem Nem que o blush levanta muito As nossas Bochechinhas Né Uau Tá tão linda Olha só Para essa pele Fica tão lindo, né Pelo bem tratado Eu não gosto muito de pele molhada Eu gosto de pele Ela sequinha Sabe Tem um Tem um Tem mais duração Sabe Quando a pele é seca Bem selada Dura mais a maquiagem Em relação às peles Muito Molhada Ou bem Glossos Não curto muito Gosto Mas não tanto Depende das ocasiões Depende dos tipos de maquiagem Ele é lá pra isso Tá muito giro, né? Tô aqui a dançar com a minha cadeira Ah Vou deixar cair o meu fundo Tô aqui a dançar com a minha cadeira Ai, sério Adoro Agora eu vou pegar no castanho Mas nesse castanho que tá aqui nessa paleta da fora E vou com esse mesmo pincel pequenino Vou dar uma afinadazinha aqui assim no nariz Olha lá como o nariz já tá ficando mais ou menos afinado E é isso, viduchas É sobre isso E está tudo bem É sobre ter o nariz compridinho Afinadinho Está tudo bem Agora O que que a madame já vai fazer? O mesmo pincel que eu pus aí Que esses brilhos É o mesmo que eu vou usar para ser Iluminadora do nariz Vem lá isso Mas vou meter um pouquinho mais Não gosto muito fininho aqui assim Ali lá para esse nariz Como ele tá bem afinadinho Vou esfumar com esse pó daqui Porque é do meu tom de pele É... Dar uma vassouradazinha Para deixar ele bem mais natural Para não deixar a minha pele muito branca Vou contornar um pouquinho aqui E a bochecha Com o mesmo castanho Que eu usei para tudo Que coisa mais prática, né? Não preciso mais usar o contorno, né? Esse castanho já contornou Olha lá Já levantou as maçãezinhas Não preciso mais usar contorno nenhum Esse castanho já contornou E eu gostei Gostei do contorno Técnicas, experiências E eu amei Simplesmente amei Agora vamos então finalizar Esse amei Mas antes disso Vou usar Vou usar este spray Fixador Da Kiko Para dar então Uma seladazinha assim Aqui na make Dou sempre aquela banada Antes de abrir os olhos, sabe? Porque ele fica um pouquinho úmido Então Para dar toda ela Para ficar todo ele bem seco Dou sempre aquela banadazinha Para deixar ela assim E no final Dou mais novamente uma vassourada Para equilibrar Para não deixar aqueles A Delaí De spray Tá com uma pele Bem, bem, bem naturalzinha Como eu gosto Eu vou usar Outros brilhos Que tem aqui Tenho este brilho aqui E eu quero muito Usar este Eu vou usar este Olha lá para este brilho Olhem só para este brilho Olhem lá para este brilho Olhem para este brilho Mano, sério Aqui está uma outra coisa, sabe? Eu não sei se no vídeo está a mesma coisa Mas aqui Aqui Onde eu estou a fazer Onde eu estou a olhar Está um nojo Está um este Olhem para este brilho Brilho Não, sério Eu estou a mara Estou a mara Meu Deus Eu uso o brilho Com este pincel Amei Esta make está muito linda Feliz ano novo Agora Tem que ter um batom Que vai de acordo Com este Lápido da Kiko Para eu fazer Então O acabamento Vamos lá Uau Este batom é lindo Eu uso o brilho Tá muito lindo Agora eu vou Gente do céu Eu vou usar esse batom da foira Que é matte Eu já testei Pra quem ainda não me segue no Instagram Eu já testei esse batom da foira Tu podes comer, tu podes beber E ela não transfere, não sai da tua boca Então assim Aprovado para usar também na passagem do ano Tá? Ui Amei Amei muito Os dois são matte Então eu não tô apaixonada Agora o que eu vou fazer O pincel que eu usei Para poder desenhar aqui A sobrancelha É o pincel que eu vou usar Para contornar esse lábio Deixar ele bem mais bonitinho Amei muito Olhe lá pra isso Esse lábio tá muito bonito Eu amei essa boca Sério Eu amei essa boca Então agora vamos dar o retoque final Que eu já vejo com o resultado final Com o cabelo pronto, tá? Que essa make já tá totalmente finalizada Cabelo feito Maquiagem feita Eu fiz Acabei pondo essas sardas Bem falsas Até senão tá queimando bem falsas Porque ainda não tô experiente nas sardas Mas eu amei Eu amei Umas sardas pretas Achei que tá muito giro Aqui assim no espelho Tá muito giro E vocês O que é que vocês acharam? Gostaram dessa maquiagem Com sardas Ou sem sardas? Contem-me aqui nos comentários Se vocês usariam Essa maquiagem Para o ano novo Para a virada do ano Ai não se esqueçam De subscreverem no canal Curtirem, comentarem E compartilharem muito esse vídeo Tá viduchas? Espero que vocês tenham se divertido Muito neste vídeo E mil perdões Por ter sumido Mas agora já estou de volta Fiquei duas semanas Sem poder gravar E é isso Mas agora As makes voltaram Os vídeos Todos e todas As formas voltaram Viduchas Espero que vocês tenham gostado muito E um feliz Ano novo Beijinhos Adoro muito vocês Vocês estão aqui Ó No meu coração Bye